Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Exatamente o que eu precisava! Eu estou puxando, sou puxador de level aqui. Vamos lá! Uh, tem munição pesada ali! Yeee agora sim! Olha lá! Pum! Nossa! O cara caiu lá embaixo! É um shotgunner! Shotgunners são ruins em qualquer lugar. Pode ser em Black Ops 2, pode ser em Battlefield, pode ser em Transformers... Todos eles são afilados! Vai! Peraí, eu vou terminar com esses carinhas! Vai daqui! Ai cara, como aqui? Metralhando! Tá bom, vamos nessa! Cadê vocês? Eu preciso chegar aos meus pontos de extração! Faz tanto tempo que eu não jogo o jogo, na verdade, porque eu esqueci o que a gente tem que fazer nessa missão aqui! Deixa eu só matar aqui! Pum! Nossa, errei e feio! Pum! Agora sim! Deixa eu ver o objetivo! Ahhhh... Objetivo... Ah é, tenho que achar o Tripticon, que é o... o gigantão lá! Ah, só pelo nome! O que é essa abominação? O nome é Autobot Titan! Até eu sei Megatron, você deveria saber! Nossa, só um negócio aí! Metralhando o negócio ruim! Ai, agora eu tenho que metralhar as bolinhas... Ai... E se eu cair em cima aqui assim? Pum! Nossa, esse foi feio! Ele não teve dano nenhum! Ah, eu tenho que atirar atrás! Nossa, sempre o Whip pode atirar atrás! Eita nois! Eu vou explodir! Eita! Ai! O negócio... É, o negócio é pesado aqui! A gente mata os cara e eles explodem! Ok, vamos nessa! Eita nois! Não carregou muito bem os gráficos aqui ainda! Nossa, olha! Olha isso! Feio! Ele não carregou bem as texturas! Ah, tem uma loja aqui! Vamos ver! Eu quero uma arma diferente! Quer saber? Tem Path Blaster! Hum, eu gosto da Path Blaster! Eu quero! Pronto! Tô nem aí! Peguei! Deixa eu ver aqui! Tem Rocket Launcher... Uh! Gear Shredder! Maravilha! Ok, pronto! Tem tudo que eu quero! Peguei! Tô mal! Olha ali, ó! Ahn... Lerki! Ahn... Ahn... Eu dei upgrade total nessa arma! Tá achando o que? Ai, ai, ok, vamos lá, a gente consegue Quando você dá um upgrade total na arma Tipo, você tem um tiro no carregador que é uma explosão enorme Isso acontece com essa arma e a arma do Megatron também Que eu também dei upgrade total Dei upgrade total em várias armas Eu sou muito upgradeador de armas Eu disse upgradeador, essa palavra não existe, desculpa Ah, a granada, eu falei aqui Fica atacando granada em mim, vai morrer agora Aí o cara, ó, ó o fi da mão, ó o fi, ó o fi, olha o fi Olha esse outro fi aqui, ó Ai, eu preciso acertar aquele cara, eu vou ter que chegar mais perto, não tem jeito Ah, tá um cara aqui, morreu Cadê o cara? Ó, eu tô mirando, eu tenho uma arma Agora eu vou usar essa daqui Ah, vou cortar você no meio Vou cortar você no meio Ai Como é que eu uso você chegar por trás? Toma Perdeu um braço, viu? Viu? Tomou, tomou Ah, no Triple kill Yes Triple kill é demais E se a gente tem um quad feed Nesse cara aí, já é demais Então, ahm Tem um cara ali, ó E aí Terminar com essa daqui E terminar com essa daqui Nossa, errei todos os tiros Que feio Pau Nossa, errei isso também Tá bom, vamo lá Imensa Nossa Tem... Nossa, tem um monte de Autobot ali Ah, eu tenho que atirar nesses negócios Tem que atirar nos negócios Ai Nossa, os caras tão tacando rock, tio Os caras tem RPG Olha Os caras tem RPG, moleque Tá achando o que? Os caras... Tá fraco não Tão tacando RPG em mim Ah, mas deixa eu tirar Nesse meu bloco Ai O que você tá fazendo aí, ó Cortado Nossa, tá bom Bora cortado Não Cortado Aí, cortado Tava tentando cortar ele Vamo nessa Ahm Uou Eu tenho que atirar naquilo Eu tenho que atirar naquilo Por aí Deixa eu descer É que os caras tão muito fortes, meu Eles tão jogando RPG e tudo Hum, tá Ai, porra de atirar em mim Os caras tão fi da mãe Fala sério Ah, ah, ah Ai, ai, ai Tô morrendo, tô morrendo, tô morrendo, tô morrendo Tô morrendo E eu me joguei Pra fora Do mapa Vamos recomeçar esse negócio Eu realmente Eu tava lá lutando Pra sobreviver E eu simplesmente Me joguei pra fora do mapa E Eu sou tão esperto Gente, vocês não tem ideia Como eu sou esperto Ah, loading Animais soldados Descobrir Descobrir Flank Demo Ou Explodir Blablabla Tá bom Já deu Vamos explodir esses negócio E não cair pra fora do mapa Dessa vez Nossa, eu não consegui acertar o negócio Ah, agora acho que vai dar pra explodir Olha lá Ah Ah Vem aqui Ah, o que o cara não morre Pô, meu Ah, agora você morre Nossa, que headshot lindo Ele tava caindo E tomou um headshot Nossa Ele só fermou Pum Nooo Pum Cê viu aquilo Cara, meu Pum Cortado Ah Pertil Pertil Peraí Falta Falta Construir Mais um Por favor Não joguem RPG Nenhum Ok, cadê os caras Ah, tem falta uma aqui Falta uma aí Do lado E... Pum Ah, pronto Terminou Ainda 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 o autobot correndo Com medo Olá Pum Ainda Nossa Tô Tô cortando Todo mundo Com esse Disco Aqui Eita Eita Que isso Eita, é os pés do script, olha alguma coisa assim, o headshot. Eita, é os pés do script. Eita, é os pés do script. Eita, é os pés do script.